Tem gente que é engraçado, na hora de dormir é de calça, se for possível bota até cadeado na roupa e quando é durante o dia fica desfilando de casa no bebidó provocando a pessoa. Eu tô na minha casa e eu me visto do jeito que eu quiser na hora que eu quiser. Pronto, agora eu não posso ficar de bebidó de dia mais não, é? Não, você fica me provocando. Eu tô te provocando aonde, criatura? Eu só tô com calor, isso aqui relaxa. Então bora, então. Pra onde? Ó. Agora não, tá muito calor. Agora não, agora não. Agoniado. Agoniado. É quando é na hora de dormir é você não botar suas calças, suas coisas, né? Tu é muito mal agradecido, sabia que tu sabe que quando eu quero eu não faço isso, né? Quando você quer? Então. Quando você quer? Você falou bonito, quando? Quando eu quero eu me visto do jeito que você gosta, agora quando eu não quero realmente, não quero que toque em mim não. E tu sabia que tu é muito mal agradecido semana passada, tu teve a semana todinha. E eu queria essa semana todinha, mas não teve? E eu sou uma máquina é, por acaso agora, tu acha que a mulher é igual homem, né? Tu acha. Fala o seguinte, compra uma bonequinha pra tu inflável, daquelas inflável, daquela... Pra qualquer boneca. Porque ela vai funcionar a hora que tu quiser. Eu tenho mulher em casa. Se reclamar, você não quer toda hora, não quer todo dia, então faça isso. Tá resolvido. Tá resolvido. Pra não ficar, ó... Tá resolvido? Bora então, vai dar a graça. Não vou. E aí, quando vou, pronto. Tchau. Tchau. Tchau.